Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, que é muito importante. Se você deixou seu like, comenta a hashtag like. Se você quer um salve, comenta a hashtag salve. E se você curte o versão Minecraft, se você curte o Kevin, comenta a hashtag Kevin aí, que é muito importante. Se você for não ver aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho aí pra vocês receberem todos os vídeos que vêm a sair aqui no canal. São dois vídeos todos os dias, umas 14h e outras 21h, então fiquem sempre ligados que é nóis, fechou? E é isso, galera. Fiquem aí com esse vídeo, manos. Ah, aproveita e baixe o aplicativo do canal pra Android. O primeiro link na descrição e segue no meu Twitter e Instagram, que tá na tela e também tá na descrição, que é muito importante também, fechou? Quem seguir no meu Instagram, comenta lá, hashtag vim pelo vídeo, tá? Que eu vou estar mandando um salve pra vocês no próximo vídeo aqui. Então vai lá no meu Instagram, que tá aí na descrição e comenta vim do vídeo e segue lá, que é importante, fechou? Então é isso, galera. Fiquem com o vídeo e é nóis. Ai, ai, é cada notícia que tá passando nesse jornal hoje, hein? Olha isso, é coisa de casal. Meu Deus do céu, esse Villagers News. Hoje tá meio estranho, né? Mas também é cada coisa que tá aparecendo nessas coisas. Olha só, ó, ó, o Herobrine aí, ó. O Herobrine, ó, tá preso, queimado, aprontar. E agora fala do novo casal, meu Deus do céu, arrepentindo é tudo. Eu vou até mudar de cana, porque não quero nem... Olha só, o cara acabou de explodir a... Ah, não, não, não quero... Não, tô bem, hein? Oh! Ah, não, não. Ah, não tem nenhum canal que preste aqui na minha atleta, não. Que é isso? Toma, trouxa! E aí, foi trollado! Olha, vai lá, vai lá. Vai tomar uma outra de novo. Vai tomar outra de novo. É isso, toma, tome. Oh, agora ele não foi trollado. Que pena. Só porque eu tava tão sendo trollado. Toma! Aê, babacão! Ah, não tem nada que preste nessa... Levez, velho, eu tô quase... Nossa! Ah, fica aí passando o He-Mei mesmo. Ai, ai, nossa, tô com maior fome, né? Mas não tem nada que fazer. Fala a boca, vamos só colocar no jornal. Só porque o jornal não fala nada. Nossa, o cara cantando o He-Mei ali, que é isso? Ah, eu vou... Vou ver aqui, não tem nada no fogão. Ah, eu lavo as minhas mãozinhas aqui. E também não tem água na minha casa. É, é, porque eu tô de mudança agora também. E nada de minhas outras coisas chegar. E também essa casa aqui tá errada, né? Eu deveria... Eu vou mandar crescer essa casa pra lá, eu acho. É, eu acho que eu não vou ideal, tá? Ah, eu vou é dormir então, que eu não aguento mais ficar aqui acordado. Vou de casa. Vou de casa. Que desgraça isso que tá me chamando. Jotinha! Pai, pai, pai. Oi, Jotinha. Tales? Oi, tudo bom? O que que cê tá fazendo aqui? Entra, vai. Poxa, tá? Obrigado. Tá muito fino a fala. É que a minha mãe... Minha mãe saiu. Minha mãe sumiu. Eu não sei onde ela tá. Mano, sua mãe saiu de casa. Cadê? Hoje ela saiu de casa, só pensando em mexer, mexer. Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar. Ela não vai se envolver. A gata é uma loucura. Tá sendo proibida em manter postura. Mas caraca, Tales, cê acha isso certo? Sua mãe saiu pra fazer a loucuras aí e sei lá o que ela foi fazer. Cê começou até a cantar aí na hora que vai falar da sua mãe. Cê é meio louco, né? E deixou você sozinho em casa? Sim, eu me deixo sozinho em casa. Por isso que eu vim pra cá. Ah, não precisa chorar, não. Eu não tinha que ficar com ninguém. Ai, ai, agora eu vou chorar mesmo. Se você chorar, eu vou deixar na rua. Porque eu não gosto de criança. Não, não, não. Não, mentira, mentira. Mentira. Ô, Jotinha. Eu vou dormir na sua cama, tá? Vai, não. Ah, não vai. Desce. Ai, que choro. Vou te dar. Um choninho. Ai, tô pagando. Ai, ai, meu Deus. Eu vou ter que dormir no sofá por causa dessa criança? Que a mãe deixa sozinha em casa. Não pode deixar a criança sozinha em casa. Isso é errado. Ah, cada mãe louca que tem. Agora eu tenho que cuidar dessa menina. Nossa, eu vou dormir aqui no meu sofá. Ai, ai.